Nós estamos aqui com o Sr. Zé da Cruz e ele é do povoado Mulatas e eu gostaria que o senhor falasse para a gente. O senhor também chegou a duvidar em algum momento de que a forma de produzir do pessoal da Embrapa era diferente da de vocês, assim, que não ia dar certo? Como é que é? A gente fica sempre na dúvida, né? Mas quando a gente vê a produção, aí cai na real. Aí o cabo vai acreditar que faz a diferença, exatamente. Ali a gente está vendo, foi feita aqui uma plantação pelo pessoal da Embrapa. Eu queria que o senhor explicasse isso, né? E outra por vocês, foi isso? Por nós. A área lá pela Embrapa. Essa aqui foi a nossa. Para a gente ver no final quem ia produzir mais. E antes da colheita a gente já está vendo que a da Embrapa com certeza vai produzir mais que a nossa. Por que o senhor acha isso? Por causa da diferença. Aqui, nós temos aqui... O espaçamento é maior? O espaçamento aqui o nosso é maior. No caso daqui, ó. Três fileiras da nossa, lá, a deles tem cinco. Então tem duas a mata que a nossa. O espaço entre as fileiras também muda muito isso? Muda, exatamente. Faz com que até haja... Esse aqui parece que nasce mais mato também, né? Com certeza. Tem espaço para o mato nascer. E lá o feijão não deixa o mato nascer. Lá nós demos uma limpazinha quando plantou, que ali lá nós só jogamos o renino. Plantou e jogou o renino por cima e pronto. Aí ninguém entrou mais dentro, só... Aqui vocês capinaram quantas vezes? Aqui nós demos duas capinas. Olha aí. E tem mato saindo. Ou seja, tem mais serviço... Mais serviço... Menos produção... Menos produção... E a diferença é grande. Faz muita diferença. Eu queria que você... Essa assistência técnica, ela é fundamental? Fundamental no nosso plantio, para todas as áreas. Você acha assim que a agricultura sendo trabalhada dessa forma, tem como o agricultor prosperar, né? Tem como prosperar, com certeza. Você vai prosperar mais. Até porque a nossa prática aqui de trabalhar é só a rocinha mesmo no topo, planta um pé de feijão com um metro para outro e realmente se espera Deus mandar água. Aqui é diferente. É diferente porque é produção do herelo. Tem um sistema, né? Tem um sistema de trabalhar, vai produzir muito mais, com certeza. Muito bem. Muito obrigado.